risco de quebrar a placa também. Entendi, demorou, demorou. Foi naivorte, foi naivorte. Ah, tá me zoando, né, porra? É em você, é em você. Vai se fuder, caralho. Que mentira do caralho, porra. Como é que tá de bateria o Cocha? Caralho! Caralho, Tino. Até eu fui nessa, velho. Até eu fui nessa.